Internautas do Carnavalesco, estamos aqui agora para debater o enredo da Porto da Pedra. Com que roupa eu vou para o samba que você me convidou de autoria do Carnavalesco, Paulo Menezes. Walter, Porto da Pedra, Escola de São Gonçalo, todo mundo, todo ano fala. É uma das contadas para cair, a escola faz um grande desfile, permanece no grupo, muito bem. Apostou no Paulo Menezes, que é um grande Carnavalesco. O que você espera desse enredo da moda? Talvez é o enredo mais aguardado há tantos anos dentro do Carnaval Carioca. Finalmente saiu, né? Eu acho que era um enredo do medo, porque ninguém tinha coragem de fazer. Paulo Apostou, eu gosto muito, muito, muito do estilo do Paulo. O preciosismo que ele tem na construção das suas fantasias, dos seus carros alegórios, mas, principalmente, em amarrar muito bem os seus enredos. Olhando a sinopse, dá um certo vazio ainda em direção ao que eu imaginava de que seria o primeiro enredo da moda. Mas a aposta do Paulo é extremamente válida em tentar trazer, não apenas as passarelas, né? Mas as consequências que a moda trouxe nas atividades do dia a dia, nas transformações que foram ocorrendo na humanidade através da criação dos estilos. Espero um Carnaval, não posso dizer que deslumbrante, mas um Carnaval de grande qualidade. Acho que São Gonçalo vai voltar aos bons desfiles da Porto da Pedra. Acredito que a comunidade goçalense, que se acostumou a fazer da Porto da Pedra, a FEC, a campeã, se não me engano, lá em São Gonçalo, vai ter a oportunidade agora, dentro desse enredo valente, de mostrar a sua força. O que você espera do ensinamento sobre a moda? Bom, é, para usar uma frase também, é, enfim, a moda, né? E a Thaís sendo prometida, e agora vem, é a hora deles, né? Eu acho que vai ser uma oportunidade que a questão da moda fica muito vinculada, a questão da dondoca, da frescura e tal, dos desfiles. Ou até do glamour internacional, dos velhos. É, mas eu acho que vai ter essa questão social, ainda evoluto das transformações sociais. Acho que também é um grande manancial, mas que vai ser legal também. E você, Zé, o que você pensa, e até do Paulo Menezes, o que você espera? A gente fala do Paulo Menezes, o Paulo Menezes é, é curioso isso, tem várias testemunhas, quando eu fiz aquele livro da Mandiari, da Itália, da Mocidade, Bom Mandiari, quando eu passo o carro da Capela assistindo, eu estava fazendo um comentário, Eu falei, olha, eu vou embora, porque o Carnaval, para mim, eu estou satisfeito. Eu vi a construção daquele carro, eu vi aquele carro sendo montado. Uma maravilha! Quando eu... Eu acabei de me arrepiar também. Eu considero dois grandes carros no Carnaval até hoje. É o... Aquele carro da Macumba, da Meja Flor, né? Eu presenciei o carro na Presidente Vargas. As pessoas vinham, na frente dele tinha um grande Pierrot, se não me engano, e as pessoas vinham satisfeitas. Quando passavam pelo carro do Pierrot, que dava de carro, aqueles dois botes olhando dentro do teu olho, mas era impressionante, as pessoas voltavam. E o segundo carro, para mim, do Carnaval, é o carro da Capela assistindo, que eu me lembro muito bem. Eu ia quase, quase que toda semana, duas ou três vezes ao barracão, Paulinho Douro até brincava comigo, se eu não queria morar dentro do carro, porque eu adorava aquele carro. Para mim era uma maravilha. Não, não, até que eu até esperava ali uma ascensão maior do Paulo, né? O Paulo esperava, e isso não aconteceu. E a gente, como valoriza tanto o trabalho dele, torce tanto por ele, e fica esperando que esse carro apareça. E o carro não aconteceu tanto na avenida, porque o carro apagou. Vamos ouvir o Isaac, fala aí, Isaac. É, o enredo foi lançado por Fashion Week, um evento de Ronda famoso aqui no Rio de Janeiro. Foi um evento muito bacana, a promessa, tanto do Paulo Menezes, como do Bernan, que é o presidente da escola, é de fazer o maior desfile de moda do mundo. que vai ser a maior quantidade de pessoas, né? Por volta de 4 mil pessoas de quilômetros, obviamente vai ser o grande desfile, o maior desfile de moda na Sapucaí. E esse enredo, ele fala um pouquinho da... Ele volta no tempo, né? Ele faz uma história da humanidade, né? Através de diversas maneiras, de como o ser humano mostra o seu comportamento social, político, econômico, através da sua forma, da forma de se vestir. É um dos meus enredos favoritos. Acho que foi uma grande sacada, por dar perto finalmente conseguir tirar do baú esse enredo. E a volta do Paulo Menezes, acho que o grupo especial estava sentindo falta. Estava precisando da volta do Paulo. Como todo mundo aqui já falou, uma pessoa, um profissional que tem muito talento e estava mesmo fazendo falta no grupo especial. Acho que ficou até tempo demais fora. É isso aí, amigos. No próximo blog a gente fala do enredo da União da Ilha que volta ao grupo especial. Tchau.